Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 O que se o Rio já viu? Eu ardentei, até o cara. Você já viu agora, você já viu? Sempre em 2, acho que há um abig • E no pai... É claro Você supso D'ancigarデira, kahue mesmo? welche condição de D'orri, A chossif! Como vem de anos, foi também uma pessoa que não podia beber. O apagante foi um com xervo e-dém, Ele teve um bom líder em paz e dê-rasse e ele foi um 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 peito Mas um 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 devassemos O que é o que é o que é?